E aí galera tudo bem com vocês aqui que falei até e sejam bem-vindos no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar a minha rotina da manhã com vocês inscritos no Roblox então se você gosta desse tipo de vídeo deixe seu like total acho que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e bora lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal